Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, vim mostrar pra vocês o trabalho de uma amiga, tá? E o que eu vou estar fazendo aí, de lembrancinha para o dia dos professores, e vim comunicar uma coisa pra vocês lá do grupo do Telegram, tá? Então, pra você que é novo, pra você que tá chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarcas e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Gente, primeiro eu vou estar falando lá do grupo do Telegram, depois eu mostro aqui, vou estar divulgando pra vocês o trabalho da Cíntia, tá? Uma amiga, né? Ela me conheceu através aqui do YouTube, né? E vou estar deixando aí o Instagram dela, que se vocês gostarem como eu gostei, vocês entrem em contato com ela lá no Instagram, tá, gente? Eu deixo também o número dela salvo aqui no primeiro comentário fixado, tá? Então, vamos lá. Pra você que já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e coloca aí nos comentários o que você achou, tá bom? Hoje é sábado, gente, tá bem calmo, né? O tempo tá nublado, então eu acho que o pessoal, né, por estar mais fresquinho, depois de uns dias quente, tá dentro de casa, né? Primeiro, eu quero estar falando com vocês sobre o grupo lá do Telegram. Gente, vocês sabem, né, quem me segue aqui há bastante tempo sabe que a minha vida é bem corrida. Há 15 dias atrás eu fui atrás de uma pessoa pra estar me ajudando aqui na loja, e essa pessoa ela não aceitou porque ela tem filho, agora o filho dela tá fazendo tratamento, achei muito legal da parte dela, né, que ela falou, Diana, eu não vou aceitar porque eu não vou estar de sacanagem com você, graças a Deus eu consegui um tratamento com meu filho, então eu tô fazendo o tratamento certinho, né, que é problema respiratório, e tô vendendo meus salgadinhos, que ela tava numa padaria e foi mandada embora, né, é uma pessoa que eu já conheço, é a filha da menina que faz o meu cabelo, então assim, queria muito que ela tivesse, gente, porque eu preciso de uma pessoa aqui comigo, eu tô muito atarefada, né, parece que as horas estão se abreviando, como a palavra do pai, né, fala, que no final dos tempos, né, as horas, os dias se abreviar, se abreviaria, né, e assim, é muito corrido, sabe, tem que dar atenção pro meu filho, e tudo, né, eu não sou só a Edjane aqui que vocês veem, eu sou a Edjane esposa, Edjane mãe, Edjane, Edjane empreendedora, então assim, são muitos afazeres, né, e eu não consegui essa pessoa, então eu tô aí já vendo outra, né, mas tem que ser uma pessoa de bastante confiança, até porque eu saio muito, agora, graças a Deus, esses fornecedores, né, dos produtos novos que eu tô comprando, né, através do PAC, eu ainda não me cadastrei na Brás Prés, né, eu agora tô seguindo outras meninas de outro segmento, qual trabalha já, com o que eu vou começar a trabalhar aqui, e todas elas falam que a Brás Prés é a melhor empresa, melhor transportadora, o preço melhor que tem, porque a Kangu, elas falam que é muito caro, eu ainda não me cadastrei, mas por enquanto, o valor que eu tô pagando no PAC, gente, tá sendo muito bom, tá, não tenho do que reclamar, não, tem duas empresas agora que eu comecei a trabalhar com elas, que o valor foi bem acessível, tá, achei assim, passei o PAC, foi muito bom, tá bom, então assim, eu tenho que sair agora pra tá pegando as mercadorias, como eu já falei com vocês, o correio daqui da minha cidade, da onde eu moro é meio complicado, né, você vai, não tem horário pra voltar, vamos falar desse jeito, então assim, são muitos fatores, tá, e, gente, eu fiz um grupo, pra você que tá chegando agora nesse canal, eu fiz um grupo lá no Telegram, tá, que é, o nome é, esqueci o nome, mas é um grupo de ajuda, e não tem como, quem tá lá no grupo sabe que eu nem apareço lá, e eu acho isso uma pura injustiça, porque já que foi eu que montei o grupo, que fiz o grupo, eu deveria tá lá e eu não tô, não é de má vontade, é justamente por causa do tempo, você que me segue aqui, sabe, se me segue lá no meu Instagram, que é pessoal, sabe que por lá eu não apareço, gente, porque não dá tempo, eu chego aqui na loja 9, 9 e 20, né, eu tava chegando 3 dias da semana 10, por causa do futebol do meu filho, graças a Deus ensinei, ele ia, ele ia sozinho, né, e agora eu tô chegando normal, mas assim, não tem como, pra vocês terem uma noção, tem um tempinho aí que eu nem anuncio no condomínio lá da minha cunhada, qual ela me colocou, porque quando eu vejo a hora já se passou, é montagem de kit, é isso e aquilo, então até eu conseguir uma pessoa pra poder me ajudar aqui, pra me delegar, né, funções, assim, a minha vida é desse jeito, tá? Mas glória a Deus, não tô reclamando de nada, glória a Deus, agradeça a Deus, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou estar passando, tá, é, eu vou estar passando, é, a função de líder, tá, lá do grupo Telegram, então você que quer ser a líder, né, lá do grupo, ficar no meu lugar, como se você tivesse montado o grupo, me chama, que eu te coloco e eu não vou sair do grupo, tá, gente? Eu vou continuar no grupo, mas eu vou ser só membro, tá? Eu não acho justo eu fazer um grupo e eu mesmo nem aparecer, tá? Nem aparecer, tá bom? Não é só lá no grupo do Telegram, eu faço parte de vários outros grupos e também nem compareço, porque assim, é muito corrido, tá bom? Então, não estou de má vontade, não quero que vocês entendam dessa maneira, eu só não acho certo eu ser a líder de um grupo com o qual eu não dou as caras, não apareço, não falo nada, eu não acho justo isso, ao contrário dos outros grupos, o qual a pessoa que fez tá sempre lá todos os dias, dando bom dia, trazendo ideia, compartilhando, tá, num momento eu não posso estar fazendo isso por causa do tempo, gente. Ou eu escolho estar em um grupo falando, ah, mas é só um oi, um bom dia. Gente, eu tô aqui, ó, hoje é sábado, tô aproveitando e fazendo esse vídeo, porque os bares, como eu falei pra vocês, tá todo mundo calmo. Mas agora eu me lembrei que eu tenho que passar um orçamento com a cliente, o qual eu jurei de pé junto pra ela ontem, porque a passão tem a noite, eu esqueci porque a cliente foi embora e é kit de Aja de Natal, o qual ela fez a propaganda do meu trabalho pro patrão, pra vocês terem uma noção. E ontem ela levou todos os kits, o patrão já escolheu, só quer que eu mude um negocinho no kit e eu acabei esquecendo de dar o orçamento. Então não é só sobre o grupo, é sobre o meu trabalho também, eu esqueço, não tem como. Eu tô fazendo uma coisa e daqui a pouco eu já lembro que eu esqueci daquela outra, entendeu? E por não achar certo isso, eu quero estar passando a liderança. Então você que se interessa, me chama lá, tá, no WhatsApp da loja, tá, fica lá na bio, tá bom, o WhatsApp, o link, me chama, que eu te coloco lá como líder e fico como membro, tá? Então tá bom, gente, o assunto era esse, tá, amo todas vocês, mas você que é empreendedor igual a mim do outro lado vai super entender o que eu estou falando, tá? As coisas elas têm que ser feitas de maneira certa. Oi, nega! E eu gosto muito de ser transparente com vocês aqui, nada de ser uma pessoa falsa, hipócrita, ah, é uma pessoa fingida, que é de um jeito, é, lá é de outro, não, tá? Transparente. Gente, eu vim mostrar pra vocês também nesse vídeo, como eu já tinha falado, o trabalho da Cíntia, tá? Ela trabalha com artes, tem muita menina hoje em dia trabalhando, e o trabalho dela é simplesmente incrível, tá? Já vou falando pra você, minha amiga, aí do outro lado, que eu não posso compartilhar as artes, tá? Foi um trato que eu fiz com ela, eu tô ajudando ela a divulgar, simplesmente o trabalho dela é maravilhoso, as artes são bem vivas, são coisas diferentes, tá? Assim, são trabalhos iguais, mas são imagens diferentes, tá? Das outras colegas, né, que a gente vê também trabalhando com isso, e eu vim mostrar um pouco do trabalho dela pra vocês, tá? Eu vou estar deixando o link do Instagram dela na bio. Voltei, gente, chegou o cliente, voltei. Então, eu vou deixar o Instagram da Cíntia na bio, e o número do WhatsApp também. Se você gostou e tá interessada a saber preço, se ela faz um pacote, tá? Entre em contato lá, tá, gente? Eu vou mostrando pra vocês, ó, ela faz arte assim, que é um envelopinho pequeno. Esses envelopes, eu não vou estar colocando, gente, sabonete e nem toalhinha, tá? Muitas amigas estão colocando sabonete, toalhinha. Ao contrário disso, eu vou colocar um cremezinho de mão, ó, que eu peguei na promoção da Eudora, tá? Olha o trabalho dela de perto. Claro que foi eu que recortei e montei, porque a arte, ela vende assim, tá? Ela vende o PDF, e você, de qualquer estado do Brasil, na sua casa, no seu lar, você imprime, tá? Ela só vai te vender a arte, tá bom? Então, ó, sai assim. O legal é que esse envelopinho só gasta uma folha. Ó, vou mostrar pra vocês um pouco do trabalho dela aqui. Gente, vocês relevem as artes, tá? Que tá com a cor amarela e rosa. O que acontece? Nem comentei com vocês, né? Meu outro fornecedor de tinta da impressora, ele foi bloqueado, a Shopee, não sei o que a Shopee fez, que nele não podia comprar. Eu até falei sobre a tinta maravilhosa que eu comprei aqui, né? Muitas meninas, manda o link, manda o link, mas quando eu fui olhar, ele tinha sido banido, o nome certo é esse, banido da Shopee. Então, eu fui lá e comprei com outro fornecedor. Gente, a tinta é pirata. Todas as artes que tem a cor rosa e amarelo, tá saindo horrível. Ó, esse aqui no azul não. Vocês estão vendo? O azul tá bem bonito. É a cor original. Mas, ó, esse aqui do amarelo não apareceu muito. O amarelo aqui tá sobressaindo, ó. Esse aqui é o pintinho. Vou deixar passando aqui, ó. Pra vocês verem como é que monta, ó. Dá pra você fazer seis pintinhos, né? Que é com toalhinha de mão. E ainda ela botou umas tags, ó, aqui embaixo, tá? Qual é o papel que você imprime, gente? O papel que eu imprimo é papel fotográfico 180 de gramatura, tá, gente? Agora, olha essas artes aqui que eu tô encantada, gente. Essas artes aqui é dessa caixinha aqui. Olha que lindo! O tamanho dela, eu tenho quase certeza que é 11... 11 por 7,5. Tá? Ela não fez o modelo envelope como muita amiga faz. Vocês relevem aí, gente, um pouco o corte, né? Mas aqui em cima, vocês tão prestando atenção que eu deixei tipo uma soberba de branco pra dar um ar 3D? Que a pessoa só inventa, né? Olha que coisa mais linda! Eu tô apaixonada, gente. O bom é que não dá aquele kit grande, caro, sabe? Dá um kit menor, mais baratinho, tá? Olha o acabamento atrás. É desse jeito mesmo, tá? Ó. Então, ó, ela fez, né, da alegria. Olha que lindo! Olha. Muito bonito. Essa daqui é a frente, ó. O que é que tá escrito? Minha alegria. Aqui tá escrito Minha alegria. Aí aqui as costas também é assim, ó. Tá vendo? É o que a Cintia fala. Ela fala... O que ela me falou, né? A gente conversando. Com a pessoa que não quiser, gente, imprimir as costas, nem precisa. Vou mostrar pra vocês um aqui, ó, que eu fiz da Frozen, ó. Esse aqui é o da Frozen. Vem escrito aqui, parabéns. Tá? Aonde, gente, tem a cor rosa, vocês estão vendo que sai fraquinho. É a tinta falsa do vendedor. Mas a tinta azul, ó, já sai boa. Tá vendo? Aí o que acontece? Aqui embaixo, relevem aí a colagem, tá, gente? Eu não tinha cola de escola, aquela cola branca, então eu colei com cola quente, tá? Aí o que que ela explica, ó? Ela explica isso, que atrás vai ficar desse jeito. Vocês estão vendo? Se você não quiser imprimir, as costas. Porque aí, as costas é uma folha a mais. Se você quiser imprimir, você imprime uma folha só à frente e à lateral. E pelo papel ser mais durinho, o que que eu indico? corta mais um pedacinho, tá, de papel e bota aqui no fundo, tá? Bota aqui no fundo, tá bom? Corta um pedacinho de papel quadrado mais durinho. Às vezes, vou dar outra dica, às vezes, nas bolsas, aqueles fundos de bolsa da Boticário vem a mais. Aqueles fundos, gente, eu não jogo fora, eu guardo. Então dá, né, eles são papel, acho que é mais de 220 de gramatura, porque eles são bem durinhos. Aí você corta um quadrado e bota aqui para dar mais resistência à caixinha, tá? E olha que coisa mais linda da Frozen, gente. É muito personagem, gente. Esse aqui ganhou o meu coração. Aí voltando aqui, mostrando para vocês, ó, aí as costas dessas daqui que fica aí na opção de você imprimir ou não para economizar papel, tá? Olha da inveja. Olha que coisa mais linda. Aqui vem escrito feliz dia e aqui anti-inveja, aqui, ó. Olha que lindo. aí aqui está as costas, ó, da caixinha, se você, né, aí eu já falei sobre a opção. Esse aqui, vocês vão ver o que eu estou falando sobre a cor rosa da tinta. Gente, a imagem dela não é essa, tá? Eu vou deixar passando o rosa original da arte aqui do lado, ó, tá? Olha, gente, eu estou muito triste. Tudo que eu vou imprimir com rosa aqui na loja ficou horrível. Eu vou ter... Não, e o pior, que eu já procurei um lugar ali para tirar a tinta, para me comprar uma tinta rosa e botar no lugar e não achei na impressora. Se você souber aí, se tem como tirar a tinta da impressora e botar outra no lugar, deixem aí nos comentários, gente, tá? Porque esse vendedor nunca mais eu compro tinta com esse vendedor lá na Shopee, tá? Mas olha só, gente, que coisa mais linda do Ursinhos Carinhosos, tá? E aqui vem escrito Ursinho Carinhosos e aqui, ó, vem escrito Parabéns. Vocês podem ver que a imagem aqui é a coisa mais linda. A arte dela, gente, é maravilhosa, tá? E fora essas que eu estou mostrando para vocês, tem muitas outras, tá? Das princesas. Peço desculpa a vocês também porque a imagem daqui do lado não é essa, tá? É defeito da tinta. Mas, ó, dá para vocês verem que é a coisa mais linda, tá? E essa aqui da alegria que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Essas artes é dessas caixinhas aqui, ó. Tá bom? Olha que lindo. E ainda tem essa aqui. Eu recortei outras aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Só não deu tempo montar, gente. Ó, essa daqui é do antinojo, ó. Tá? Que a frente da caixa é essa. Aí, aqui, eu imprimi também com as costas. E essa aqui é a antipédio. Que vem assim. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E não podia faltar dois vingadores para os meninos. Ó, dois vingadores. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Como é que num pacote de tinta de um vendedor vem quatro cores, né? Preto, azul, rosa, que é um rosa pink e o amarelo. E o rosa pink e o amarelo ficar com as cores daquele jeito e o azul e o preto, não. Olha só que azul lindo. Mas vocês podem ver que aqui ficou meio fosco. Vocês estão vendo? Ai, olha. Me contem aí se isso já aconteceu com vocês. Ó, gente, a imagem é linda, tá? Aqui vem escrito parabéns e aqui é Marvel. Lindo, 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 tá? É muitas imagens. Eu tô falando, gente, que é muita imagem porque ela me mandou. Mas o meu papel, lamentavelmente, não deu. Eu já tava esquecendo de mostrar. Ela também, gente, tem arte assim, ó. O coração de acetato. Ela tem arte o dia dos professores e ela também tem arte pra você usar, tá? O ano todo, tá bom? Eu imprimi essa daqui, ó, rapidinho, pra vocês terem noção. Essa aqui vai ser uma das lembrancinhas que eu vou estar fazendo agora pro dia dos professores pra não ficar o coração totalmente rosa. Aí eu coloquei, ó, um lacinho de cetim verde pra tá combinando, né, com a imagem. E fiz essa aqui também azulzinha que eu achei lindo, ó. Olha que lindo, gente. Não, vai me dizer que isso aqui não é um luxo. Olha só. Que coisa mais linda. O azul, como combinou, né, com o laço de cetim rosa, tá? Vou deixar passando aí pra vocês as outras imagens que ela tem pra você tá colocando no coração de acetato, tá? Pra não ficar uma lembrancinha cara. O que que eu vou fazer? Vou colocar só quatro bombons. Quantos bombons você usa geralmente, Adjane, no coração de acetato? Eu uso cinco, tá? Uso cinco. Esse é seis, gente. Cinco nada. Seis. Mas, pra baratear, tá? Eu vou estar colocando só quatro. É uma lembrancinha. Por quê? Aqui onde eu moro, muita criança pequena. E a gente sabe que a criança, quando tá no jardim ou na creche ela não tem só um professor e fica sem graça, né? Chega lá, toma pra você e as outras tudo ficam olhando. Então, assim, bem baratinho, tá? Eu tô pensando em colocar em dez reais, tá, gente? Vocês sabem, né, que eu moro no Rio, em Jacarepaguá, compra o chocolate lá no Mercadão. Graças a Deus aqui, gente, não é como os outros estados, igual as amigas falam que é sessenta, setenta reais um saco, né, de bombom. Graças a Deus aqui dá pra fazer um preço melhor, tá? Mas vocês, né, que moram em outros estados, que o saco de bombom saia a esse preço, rebejam, façam conta, tá? Mas eu tô pensando em deixar dez, doze reais cair a mãe, dá pra dar uma lembrancinha, né, pra cada professora. Até porque essa imagem aqui dá três numa folha. E outra coisa, né, gente, lembrando, eu tenho impressora, eu só compro papel, a tinta. Eu compro duas vezes no ano, até essa tinta acabar aqui, é dezembro, então eu só vou comprar tinta em janeiro, porque eu comprei ela no meado do ano, tá? Então assim, gente, sai muito barato a impressão. Você aí do lado que não tem uma impressora que ainda paga pra imprimir fora, eu já falei aqui, gente, se organizem, guardem. Ah, eu não tenho cartão de crédito, gente, é oitenta reais por mês. Dá doze vezes de oitenta, tá? Você, se você ficar com o dinheiro na mão, guardado lá na conta, você consegue sim comprar uma impressora dessa minha, que é a L3250, ela é i-fi e é da Epson, ela é de tanque, então é maravilhosa, tá? Dá pra vocês pegarem uma promoção por mil, mil e cem aí, tá, gente? Então se organizem. Foi a melhor, o melhor, gente, o melhor investimento que eu já fiz e não me arrependo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, a arte vem assim, do coração, tá? Dá três, então sai muito baratinho, tá bom? muito baratinho mesmo, ó, a qualidade, gente, é maravilhosa da arte dela, tá? E ela lá, gente, ela tem tag, dia dos professores, dia das crianças, tem tag pra você usar o ano todo, tá? E ela também fez arte para as caixas de sabonete, olha que coisa mais linda. Ó, Ai, Dijane, só tem essas artes, não, é muito, tu não sabe nem o que usar, de tanta arte que tem. Você fica assim, meu Deus, então vai lá, conversa com ela, vê se ela vende o pacote pra vocês, tá? Faz um pacote, né? Olha que linda, sabe daqui? Bem mimosinha, né, gente? Então foi isso, o vídeo de hoje, vocês viram que eu deixei bastante imagem passando aqui pra vocês, pra vocês conhecerem mais um pouco, tá? Do trabalho dela. Você aí do outro lado, gente, que quer que eu mostre o trabalho de vocês aqui no canal, pode vir, eu não cobro nada, tá? O meu intuito é ajudar, eu até pedi desculpa ontem à Cintia, né, por ter demorado, porque ela já mandou essas imagens pra mim faz tempo, e eu, né, nessa correria, trazendo coisa nova aqui pra loja, e muita coisa acontecendo, eu não pude postar, fazer esse vídeo antes, né, mas agora eu fiz, hoje é sábado e vai ao ar amanhã, domingo, tá? Vocês devem estar vendo aí no domingo, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp da loja, eu vou estar respondendo a vocês, e de novo, vou estar deixando o WhatsApp, tá, da Cintia, no primeiro comentário fixado, e o link do Instagram dela na descrição do vídeo, tá? e sobre lá o Telegram, você que tá interessado a ficar como líder lá, me procura lá no WhatsApp, tá, da loja, que fica lá na bio, no Instagram, que eu te coloco como líder e eu vou ficar sem membro, as coisas ficarem, gente, tudo é bem simples, às vezes é a gente, né, que complica muito, eu gosto das minhas coisas, muito certa, muito correta, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, se eu falei algo que magoou, que chateou alguém, me perdoa, tá bom? E é isso, um beijo a todos vocês e fiquem com Deus.